Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos, ser gosto da vida Biblioteca Sonora Na edição de hoje, iremos conversar com João Adolfo Hansen que escreveu uma esclarecedora apresentação da Divina Comédia de Dante Alighieri. Este clássico da literatura universal foi publicado pela Atelier Editorial. A sua apresentação da Divina Comédia é bastante esclarecedora, pois além de analisar esse livro, o senhor também abordou os personagens citados por Dante Alighieri. Professor João Adolfo Hansen, quais as principais dificuldades e desafios que o senhor enfrentou nesse seu trabalho? Bom, eu diria que, como eu não sou um especialista em Dante, quando o meu colega e amigo Plino Martins me convidou para fazer uma introdução ao poema, A primeira coisa que eu pensei foi justamente isso. Eu não sou especialista, eu vivo no Brasil e eu devia pressupor a enorme quantidade de coisas que vem sendo ditas sobre ele desde pelo menos o século XV. Agora, eu então pensei que, como introdução, eu deveria escolher um gênero bastante didático, então eu fiz um texto o mais possível claro, expondo ao leitor, ou tentando expor ao leitor, aquilo que me pareceu fundamental para ler o poema, porque nada substitui a própria leitura do poema. Uma das grandes dificuldades que eu tinha era justamente a do intervalo temporal que nos separa da época do Dante. Evidentemente, o momento que ele vive no século XIV e no século XIII são outras categorias de pensamento, outros valores éticos, morais, outro modo de entender a experiência do tempo histórico e outros modos também de definir a própria poesia. Então, eu tive para ler o poema de me inteirar também sobre a metafísica escolástica e os modos de ordenação poética conhecidos pelo Dante no seu tempo. Isso me fez pensar, por exemplo, que, de um lado, ele e os poetas do tempo dele conhecem latim, eles falam latim, eles leem latim, e, nesse sentido, o grande costume latino, quer dizer, a grande poesia latina, Virgílio, Ovidio, Horácio, Lucano, etc. Ao mesmo tempo, a gente sabe, por exemplo, que a própria forma poética da comédia, que é a terça rima, o terceto, é uma invenção dos poetas provençais. Você se lembra, por exemplo, que no Purgatório, o Dante situa um grande poeta provençal, que é o Anno Daniel, que diz coisas fundamentais para a gente entender a presença da provença no poema. E, além disso, havia também, no tempo dele, aquilo que, em italiano, é o dolce estilo novo, o doce estilo novo, que era uma invenção mais ou menos recente de um poeta mais velho que ele, que era o Guido Ginicelli, e um poeta que foi amigo dele, que é o Guido Cavalcante. É claro. Então, nesse sentido, um dos problemas também que eu tinha era me inteirar sobre esses três grandes costumes poetos, quer dizer, os latinos, os provençais e os poetas do estilo novo, a que o Dante dá continuidade, porque ele condensa os três e ele afirma que ele supera os três no poema. Eu tive dificuldades também porque eu tentei ler o texto em italiano, e eu sabia que, muitas vezes, a tradução para a qual eu fazia uma introdução, ela não conseguia dar bem conta, vamos dizer, poeticamente, da estrutura do poema. Eu acredito que a linguagem do Dante é uma linguagem muito clara, e, ao mesmo tempo, ela é muito material, ela é muito visualizante. E ele, como um poeta do tempo dele, ele não tem papa na língua, ele diz, cruamente, o que é necessário dizer, conforme a circunstância em que ele diz, e o tipo humano da alma a que ele se refere. E, nesse sentido, nós temos, por exemplo, uma dureza, uma crueza, até uma ferocidade, no modo que ele diz, mas que, poeticamente, é extremamente condensado, que faz dele um poeta absoluto. A tradução, evidentemente, muitas vezes, ela perde essa condensação, porque, geralmente, os tradutores, eles querem buscar um conteúdo literal, sem levar em conta todo um sistema de conotações que o original tem. Então, o meu problema também era esse, quer dizer, tentar falar de um Dante, que também está, antes de tudo, em Toscano. E eu tinha algumas dificuldades, mas eu consegui ler por meio daquela edição da Bach, a Biblioteca de Autores Cristianos, a espanhola, que faz uma tradução em prosa, que, evidentemente, não é poética, mas que permite um acesso fácil, mais fácil, não diria tão fácil, ao poema. Quer dizer, a dificuldade é sempre essa, quer dizer, viver no Brasil e contar com poucos documentos, com poucos instrumentos, para se meter numa selva selvagem como essa. Mas eu tentei, e eu espero que, pelo menos, tenha atingido esse objetivo muito modesto, que era fornecer ao leitor um conjunto de informações fundamentais para ele se mover por conta própria no poema, que é isso que interessa. A CIDADE NO BRASIL A meia-idade da terrena vida, perdido achei-me numa selva escura, a senda certa, estando já perdida. Quando dizer qual era, é cousa dura, esta selva selvagem, rude e forte, que medo infunde a mente mais segura, a acria tanto que pouco mais é morte. Porém, das outras coisas falarei, e o bem direi que nela achei, por sorte. Ignoro como na floresta entrei, com tanto sono estava em meu roteiro, que o rumo certo abandonei. Professor Sean Adolfo Hansen, o senhor poderia comentar como Dante estruturou o seu livro e por que os números 3 e 9 são tão importantes para o poeta? Bom, antes de tudo, eu acredito porque, antes de tudo, o Dante, como um cristão medieval, ele acredita em Deus. Deus é o pressuposto absoluto de todo o pensamento dele. Agora, Deus, segundo a teologia, ele é uno e trino. Nós temos a unidade de Deus e, simultaneamente, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada um deles encarnando uma primordialidade teologal, quer dizer, a potência do Pai, o amor do Espírito, a sabedoria do Filho. Então, quer dizer, essas três grandes primordialidades, a sabedoria, a potência e o amor, estão presentes no número 3. Eu lembro também que, no além cristão, nós temos três estados da alma, ou seja, o inferno, o purgatório e o paraíso. E nós encontramos também, na comédia, a escolha de uma estrutura métrica, de verso, que é a terça rima, que é o terceto, que também é homólogo dessa estrutura. Quer dizer, formalmente, ele reproduz essa estrutura ternária, não é verdade? E, de modo geral, com exceção do primeiro livro, nós também temos, em cada um, 33 cantos, o que dá também o número 3, que se reduplica. Agora, o 9, me parece, que ele refere uma experiência que o Dante conta num livro de juventude dele, que é A Vita Nova, A Vida Nova, onde ele conta que, aos 9 anos de idade, quando ele é menino, ele vê Bici. A Bici, que é a Bici Portinari, que é uma menina de Florença, que ele vê à distância, e pela qual ele se apaixona, absolutamente, de um modo que hoje nós diríamos platônico. Ele foi fiel a essa visão do amor, sempre, e ele conta também que ele a reviu. Quando ele tinha, eu acredito, 19 anos, ela estava, então, vestida de vermelho, e ela olhou à distância e parece que sorriu para ele. Agora, ele, então, quando inventa o nome, ele faz o nome dela Beatrice, Beatrice, que é um 9, 3 vezes sagrado, Beatrice, 3 vezes sagrado, porque ela vai ser, segundo o modelo do estilo novo, do estilo novo, ela é o que ele chamava a dona angelicata, quer dizer, a dama angélica, que é o objeto de um amor, mas que é um amor espiritual. Então, nesse sentido, na comédia, a Beatrice, que é o 9, 3 vezes santa, ela vai ser, simultaneamente, uma mulher empírica, uma mulher que realmente existiu em Florença, que se casou, que morreu aos 25 anos de idade, e, ao mesmo tempo, ela também é uma alegoria, uma metáfora da teologia, porque ela, quando o Dante sai do purgatório, pelas mãos da Matelda, uma outra dama angélica, é ela que recebe o Dante das mãos da Matelda e o leva pelo paraíso, mostrando a ele o paraíso. Quer dizer, é como se a teologia fosse o guia da alma para mostrar o mistério, para mostrar o que está além da compreensão humana. Então, me parece que esses números, ao mesmo tempo, eles têm uma função estrutural, porque eles estruturam a forma, a arquitetura do verso, e a arquitetura das partes do poema, mas, ao mesmo tempo, eles também têm um valor, não só estrutural, mas um valor, eu diria, alegórico, metafórico, porque eles significam princípios metafísicos, princípios teológicos do cristianismo. Segundo a professora Leila Perroni Moisés, a obra de Dante está sempre em alta na bolsa literária. Professor João Adolfo Hansen, quais os aspectos da Divina Comédia que mais lhe agradam? O que mais me agrada na Divina Comédia é, eu diria, a coragem do Dante, a energia que ele tem de enfrentar a situação política absolutamente violenta e problemática do seu tempo, dando a ela uma transfiguração superior que é o próprio poema. Uma segunda coisa que eu acredito que nele agrada muito é o modo como ele é absolutamente sintético, como ele condensa muita coisa. Por exemplo, no Purgatório, quando ele encontra a pia de Itolomei, ela, para dizer quem ela é, ele faz que ela diga, eu sou a pia, Siena, Siena, me fez, desfez-me, Marema. E ele diz, ela diz, Siena, me feche, desfez-me, Marema. Quer dizer, é totalmente condensado, porque a gente tem o momento do nascimento, quer dizer, Siena me fez, e o momento da morte, quer dizer, desfez-me, Marema. Marema. Ou então, por exemplo, quando ele encontra, naquele episódio no inferno, a Francesca e o Paulo, que estão danados pelo pecado do adultério e da luxúria, e quando a Francesca conta a história triste dela, ele fica cheio de compaixão, e ele cai, ele diz que ele cai, desmaiado, e ele diz, e caí como o corpo morto cai. Quer dizer, é absolutamente condensado. Ou então, quando a Francesca mesma diz para ele que, quando ela estava lendo o livro de cavalaria com o cunhado, e no episódio em que o Lancelote do lago, começa a praticar adultério com a rainha Ginevra, a mulher do rei Arthur, e que eles, então, se beijam. E ela diz, e a boca me bateu tudo tremante, quer dizer, e a boca me beijou todo tremente, quer dizer, é absolutamente condensado nesse adjetivo, quer dizer, todo tremente, que é uma duração do ato que eles estão se beijando, e a mesma qualidade do ato, o tremor, mas que é um tremor sensual, erótico, porque eles estão ali começando uma relação sexual, mas que também é um tremor do medo, porque eles estão cometendo adultério. Ele é irmão do marido dela. Então, quer dizer, essa capacidade de absoluta condensação que ele tem, e que nós aprendemos com a poesia moderna, quer dizer, é porque a gente aprendeu com os grandes poetas modernos a supervalorizar a condensação, nós lemos o Dante assim, como diria a Leila, o Dante é contemporâneo nosso, apesar dele ser um autor escolástico, de um tempo morto, mas a linguagem dele permanece, às vezes, eu diria, hoje, infinitamente superior a muito poeta que há por aí. Hoje na companhia de João Adolfo Hansen, autor da apresentação da Divina Comédia de Dante Alighieri, publicada pela Ateliê Editorial. Enquanto pela encosta deslizava, alguém eu vi que fraco parecia, pelo silêncio longo que mostrava. Assim que o vi, gritei, Ó alma pia, seja tu sombra o homem verdadeiro, tem compaixão de mim, e me auxilia. Homem não sou, já fui, disse primeiro. Meus pais foram lombar do mantuanos, ainda que no tempo derradeiro, nasci subjúlio e em Roma longos anos vivi, de Augusto no governo régio. E quanto aos deuses urdiam seus enganos, dos grandes vates no imortal colégio, cantor de Troia fui, e da bravura de seu herói, de quem maior não vejo. Mas por que voltas tu, à selva escura? Por que não galgas o aprazível monte, razão eterna da feliz ventura? Então és tu, Virgílio, aquela fonte que se sabe tão vasta a luz derrama, perguntei, licorando um pouco a fonte. Ó dos outros poetas, honra e flama, valha-me o longo estudo e amor com que sorvi de teu volume a chama. Tu és meu mestre, meu dileto autor. De ti somente eu aprendi meu verso, e o nobre estilo que me fez louvor. A besta fera vê que me há imerso nesse profundo vale, rude e escuro, livra-me, ó sábio, do animal perverso. Dante percorre o inferno e o purgatório na companhia de Virgílio, a quem o poeta chama de meu mestre. Professor João Adolfo Hansen, é possível detectar alguns aspectos da obra do escritor romano na Divina Comédia? Eu acredito que existe, sim, antes de tudo, a própria presença do latim, da educação do Dante. Agora, eu lembro uma coisa, acho que é básico a gente pensar, que na chamada Idade Média, o Virgílio foi visto como um autor profético, como um poeta que era um vate, um poeta profético. Isso porque, se você se lembra, na época do Imperador Augusto, mais ou menos 40 a.C., o Virgílio compôs uma bucólica em homenagem a um cônsul romano, o Asínio Polio, cuja mulher estava grávida. E na bucólica, o Virgílio diz que a criança, ela vai restabelecer num mundo que é miserável, destruído por guerras e violências, a Idade do Ouro. E, depois do nascimento de Jesus Cristo, depois da paixão de Cristo, etc., já os primeiros cristãos, ao ler Virgílio, acreditaram que o Virgílio, ao falar dessa criança romana, efetivamente estava falando de Jesus. E, nesse sentido, o Virgílio, durante toda a Idade Média, ele foi lido como um profeta. Então, quando ele diz assim ao Virgílio, tu és o meu mestre, aquele que me ensinou a ser um autor, você, tu és o meu autor, ele está falando justamente dessa qualidade máxima que eu acho que existe na poesia do Virgílio, que é uma espécie de piedade, uma espécie de compaixão pelas coisas, pelas lágrimas das coisas, como diz o Virgílio. Então, nesse sentido, me parece que Virgílio é, para ele, uma condensação de todo o mundo antigo. Agora, o Virgílio, por ter sido pagão, o Dante acredita, ele não pôde conhecer o verdadeiro Deus, por isso ele permanece no limbo com os outros grandes poetas, está lá o Homero, está lá o Horácio, etc. O próprio Dante vai dizer, no fim do purgatório, pela boca da Amatelda, ele vai dizer, aqui a morta poesia ressurja, porque quando ele passou pelo inferno, ele teve que levar a poesia ao fim do fim dela, para fazer uma experiência da dor, do pecado. A própria poesia morreu, e agora, a morta poesia ressurge, a ideia de que agora, quando ele está purificado, no purgatório, ele vai fazer a grande poesia cristã, que supera aquilo que a poesia latina do Virgílio tinha profetizado, mas que não pôde realizar, por ele ter sido pagão. Percebe? Então, o Virgílio, me parece que ele é um elo, de passagem, entre dois mundos poéticos, mas também que se rebate nessa concepção teológica do mundo. Ou seja, Virgílio profetizou algo que não pôde ser completado por ele, porque ele era pagão. Mas ele, Dante, ele continua Virgílio, superando Virgílio, porque ele conhece o verdadeiro Deus. tão heitado o notre erstmalig. Ele não puxo que subiu no Word. Mas ele põe o que aconteceu no Word. Legenda Adriana Zanotto Dante Alighieri optou por escrever a divina coédia em toscano e não em latim, que era a língua universal na época. Professor John Adolfo Hansen, esse fato propiciou uma maior repercussão ao livro? Ele também mistura estilos? Certamente. Tem antes de tudo isso, como dizem os críticos, principalmente a partir do século XIX, a ideia de que o Dante inventa a língua culta italiana na experiência que ele faz de incluir na comédia vários falares italianos, principalmente o toscano, de Florença. E nesse sentido ele seria um poeta que faz uma experiência de mistura de falares numa forma poética que de alguma maneira os unifica e ultrapassa a particularidade de cada um, servindo de modelo para o que vem depois, nesse sentido. Agora, o poema é evidentemente de gênero misto, porque pelas convenções poéticas da época do Dante, há uma divisão aristotélica muito nítida sobre os estilos. Então, por exemplo, se o poeta vai falar de seres danados, condenados, pecadores, ele sabe que eles são deformados por pecados pelos vícios. E ele sabe também que aristotélicamente e também cristamente, o vício é sempre um excesso em relação ao meio termo racional que seria a virtude. E nesse sentido, para dar conta desse excesso, a única linguagem adequada é uma linguagem baixa, que na época do Dante era cômica. Era uma linguagem cômica que propõe deformações. Então, por exemplo, a descrição dos demônios, da forma deformada deles, feia, a descrição que ele faz das lagoas do inferno que fedem, por exemplo, a descrição que ele faz de um rio ou um lago de sangue onde fervem os criminosos, assassinos, etc. Tudo isso é gênero cômico. Agora, à medida que o leitor vai subindo até o paraíso, no paraíso a gente chega a uma espécie de metafísica da luz, onde o estilo vai se rarifazendo. O inferno é extremamente visual, visualizante. Agora, quando a gente chega ao paraíso, o Dante já não descreve mais formas empíricas que a gente visualize. Ele fala agora de reflexos, fulgores, luminescências, brilhos, radianças, luz, porque ele está perto do sublime, porque o estilo sublime é o elevado adequado. Agora, quando ele conversa com o tristeza, o trisavô dele, lá no circo em que está o São Pedro, e o trisavô dele diz a ele, para ele não se preocupar, que ele está exilado, mas que o poema dele um dia ainda vai ser lido, ele vai voltar para a floresta, ele vai ser coroado, poeta laureado, etc. E aí, no meio disso, ele fala, o avô dele diz assim, deixa coçar onde está a sarna. Agora, isso fica esquisitíssimo, porque a gente está no paraíso e o espírito superior, que é o avô dele, usa uma expressão que seria própria aparecer no inferno. Quer dizer, o nome da doença, o nome da ação de coçar a pele, da coceira, da sarna, etc. Na época do Dante ainda era uma coisa cômica, era própria da comédia ou da sátira, de coisas baixas, mas ele põe isso no paraíso. Então, por exemplo, vários estudiosos, desde gente lá do século XV, por exemplo, o Rambaldo da Ímola, depois o Boccaccio e vários outros, o Velutelo, O que eles dizem? Eles dizem que o Dante quis incluir na comédia também todos os estilos conhecidos para superá-los numa forma superior que evidencia a participação de Deus em todos. É como se a mistura dos estilos quisesse evidenciar para o leitor que Deus está presente desde a mais alta hierarquia dos anjos, desde os querubins, serafins, tronos, potestades, dominações, até a alma mais danada que a gente possa encontrar no inferno. Quer dizer, Deus está presente. Daí a necessidade também de ele ter que juntar tudo. Ele quer tudo. A comédia inclui tudo. É um projeto absolutamente ambicioso e que ele realiza. Isso que é assustador. Isso que é assustador. Ele, Shakespeare, Cervantes, Virgílio, Homero, quer dizer, são tempestades de poetas, né? São assustadores. Legenda por Sônia Ruberti A cança da Maria, de ser de minha mãe, a ser de seu caro, a ser de seu milagre. Professor João Adolfo Hansen, o senhor poderia comentar o contexto histórico, literário e político em que Dante está inserido? O Dante, nós não sabemos muito bem a data exata do nascimento, nós sabemos que ele é de um dia de maio, a partir, acho que de 1260 e pouco, do século XIII. E nós sabemos que ele morre em 1321, ele tem 56 anos de idade. Ele é um italiano, vamos dizer assim, eu não diria italiano porque nesse momento não existe a Itália unificada, a gente tem várias cidades, geralmente em luta umas contra as outras, é uma luta política, é uma luta, muitas vezes, econômica e uma presença contínua da França e das intervenções do Papa em Roma. Volta e meia, os reis franceses invadem as cidades, fazem guerras, as alianças são sempre muito precárias e praticamente, eu acho que nesse tempo há uma divisão nítida, que é uma divisão entre os guelfos e os gibelinos. Basicamente, os gibelinos são partidários do imperador, do Sacro Império e os guelfos são partidários do Papa. O Dante, a gente não sabe muito bem, a família dele parece que era guelfa, mas ele mesmo, ele tem uma hipótese que seria gibelina no seu tempo, que é a ideia de uma separação necessária entre o poder temporal e o poder espiritual. Ele acredita que o Papa não tem poder em assuntos temporais e ele acredita, então, que, como ele vai dizer lá no Demonarquia, que a presença de um bom governante, que seria um bom imperador, deveria garantir as condições de paz suficiente para que os homens, individualmente e em grupo, pudessem ter uma vida produtiva, uma vida útil, pacífica, ordeira, para justamente poderem ter uma vida espiritual, que seria justamente a vida regrada pelo Papa. Ave Maria, gracia plena, dominus secum, peretitatum imulierimus. Agora, essa hipótese fere a pretensão de domínio que os Papas do tempo dele pretendem ter nas questões temporais. Então, nesse sentido, nós percebemos, desde o início, uma oposição e o que vai ser a causa, também, do exílio do Dante, justamente pelos partidários do Papa, quando eles tomam o poder em Florença. E, depois, as condições humilhantes que eles impõem ao Dante para voltar, a multa excessiva que ele não paga, e, mais tarde, a sentença de morte, que, se ele volta, ele vai ser queimado, amarrado numa estaca, ele vai ficar, acho que, mais de 20 anos sem voltar à Florença. E, me parece que, nessa circunstância de violentas lutas políticas, que pressupõe, sempre vão pensar assim, as cidades, Florença, Arezzo, Siena, Pisa, Gênova, Veneza, por exemplo, o Papa em Roma e os reis de França, frequentemente invadindo a Itália. Também, Nápoles, do Sul, e o Dante, nessa circunstância, defendendo uma tese da separação do poder temporal do espiritual, que contraria, justamente, a doutrina ortodoxa do Papa em Roma. É por isso que ele põe, por exemplo, o Bonifácio no inferno. E, fazendo São Pedro dizer que eles transformaram a cruz de Cristo, o ensinamento de Cristo, em pus. É muito violento. E, ao mesmo tempo, é um tempo de muita discussão teológica, poética. Nós sabemos que o Dante foi aluno do Brunetto Latine, que ele coloca no inferno, porque o Brunetto era sodomita. É um conceito diferente do nosso. Hoje, via Freud, a gente vai falar de homossexualismo, mas, na época dele, era um sodomita. Com quem, provavelmente, ele também aprendeu línguas, ele aprendeu teologia. A gente sabe que ele deve ter estudado com ordens religiosas da sua cidade. E o fato, também, de, nesse tempo, ele ser perito em três grandes línguas poéticas. Quer dizer, o latim, o toscano, que ele fala e escreve, e o provençal. E, nesse sentido, me parece que a gente teria que cruzar essas várias determinações políticas, econômicas, desses conflitos todos. E o que interessa não são, propriamente, elas, mas a forma poética que ele dá a elas quando ele as transforma no poema. Quer dizer, o poema é uma diferença radical em relação a elas, que é preciso, muitas vezes, do entendimento delas para a gente entender o poema. Mas o poema não se reduz a elas porque ele é uma obra de arte. É claro que tem uma autonomia, pelo menos relativa. Hoje, conversando com João Adolfo Hansen, que escreveu a apresentação da Divina Comédia, de Dante Alighieri, publicada pela Ateliê Editorial. Canto 1 do Inferno Tradução, Augusto de Campos Música, Arrigo Barnabé, Mané Silveira e Paulo Braga No meio do caminho desta vida me vi perdido numa selva escura, solitário, sem sol e sem saída. Ah, como armar no ar uma figura desta selva selvagem, dura, forte, que só de um pensar me desfigura. É quase tão amargo como a morte, mas para expor o bem que eu encontrei, outros dados darei da minha sorte. Não me recordo ao certo como entrei, tomado de sonolência estranha, quando a bela vereda abandonei. Sei que cheguei ao pé de uma montanha, lá onde aquele vale se extinguia, que me deixara em solidão também. E vi que o ombro do monte aparecia vestido já dos raios do planeta Que é toda a gente pela estrada aqui Então a angústia se calou secreta Lá no lago do peito onde emergiu a noite que tomou minha alma inquieta Na sua apresentação o senhor lembra que essa paude dizia Que para nós é mais fácil imaginar o inferno do que o paraíso Por que professor? Eu disse isso e eu acho que o Pound também pensava isso Porque obviamente a história é destruição Toda a história humana é destruição Quer dizer, nós falamos dela depois que estão todos mortos E o processo que ela executa no tempo A história vai deixando um rastro violentíssimo de sofrimento, dor, morte Sem nenhum sentido A não ser aquele que a gente produz aqui agora para ela Então me parece que para nós, homens, é muito mais fácil figurar um inferno Porque geralmente o inferno é a nossa condição cotidiana Agora, um paraíso é algo extremamente difícil O paraíso é uma utopia Dificilmente a gente consegue imaginar um paraíso E geralmente quando se imagina um paraíso Nós fazemos um paraíso a nossa imagem e semelhança Por exemplo, a gente imagina às vezes um deus vingativo A gente imagina pecados sendo punidos ou virtudes recompensadas Eu pessoalmente não acredito que haja deus Mas se houver, eu acredito que ele é algo absolutamente outro Diverso de tudo isso que a gente consegue imaginar Nós somos fundamentalmente limitados Quer dizer, a nossa experiência é uma experiência Acho que mais próxima daquilo que o Dante figura como inferno Do que aquilo que a gente pode supor que fosse um paraíso Eu citei o Pound porque eu acho que o Pound sabia das coisas E é também no que eu acredito Quer dizer, a história é destruição sem sentido João Adolfo Hansen Você poderia comentar a atuação do Papa Bonifácio VIII Colocado por Dante no inferno? Acho que ele utiliza esse Papa Porque ele mantém essa diretiva muito forte De fazer alianças com o rei da França E alianças com Condottieri italianos Favoráveis à sua tese De que o Papa, por ser o vigário de Cristo O vice-Cristo, ele é infalível E que ele, então, condensa Nas suas mãos O poder espiritual sobre os homens E, simultaneamente, o poder temporal O Dante o coloca no inferno Porque ele acredita que o Papa O Papa fere um mandamento Ou uma fala de Cristo Que é Meu reino não é deste mundo É claro Quer dizer, a pretensão de Roma De mandar e ordenar É, simultaneamente, uma pretensão De poder E um poder que se envolve No sangue, na violência Contra inocentes, segundo o Dante Segundo ele, o Papa é responsável Por guerras O Papa é responsável Por violências Em nome da sua supremacia Me parece que, nesse sentido Ele amaldiçoou o Papa A ponto de colocá-lo no inferno Nesse sentido Já vai para solcar as ondas melhores Do gênio meu soltar as velas Deixando atrás de si Um mar de dores E do segundo reino As almas belas cantarei E seus múltiplos tormentos Que as fazem dignas do céu E, este, delas Venham da morte, pois, e alentos Novos, divina musa Que sou teu Calíope, com altos pensamentos Module com seu canto Verso meu Com que Piério As filhas fez fatais Sofrer derrotas E maldição do céu As quatro estrelas misteriosas Suave cor de pedras orientais Dominando o sereno espaço médio Lúcido até o fim Como cristais Em alegria Transformou meu tédio Quando saí dos ares de Caronte Onde não teve Minha dor remédio A linda estrela Que de amor é fonte Com seu sorriso Iluminava o oriente Os peixes Ocultando no horizonte Volvendo a minha direita Pus a mente no polo oposto E vi quatro estrelas Somente vistas Da primeira gente Triste setentrião Viúvo delas Que fazia um sorrilo Firmamento Tu que não podes ver As luzes delas João Adolfo Hansen O senhor cita Jacques Legoff Para ele Antes de Dante O purgatório Era apenas Uma abstração teológica Isso A divina comédia Ele dá consistência E visibilidade Isso significa Que Dante Também alterou As concepções Dos teólogos A respeito Da doutrina da igreja Sim Eu acho que aqui A gente teria duas coisas A primeira é uma coisa Que o Legoff lembra É que até Essa época do Dante Se admitiu o seguinte Que um pecador Que fosse extremamente pecador No momento da morte Se ele chorava Uma lágrima de arrependimento Ele podia ser salvo E que os teólogos Começaram a pensar Que era muito escandaloso isso Porque os santos As santas Os eremitas Eles tinham abandonado Toda a vida mundana Tinham ficado Tinha ficado anos a fio Num deserto Vestido de pele Comendo gafanhoto E se chicoteado A carne Com os martírios Etc. Nas penitências Para atingir a salvação Agora Um pecador No último momento Se chorasse Parecia que Não havia algo certo Então parece que O purgatório Foi uma invenção Dos teólogos Como estágio mesmo De passagem Quer dizer É quase um vestibular É claro Quer dizer Você não vai para o inferno Mas mais tarde Você atinge algo superior Se você purgar For queimando Lembro por exemplo O Dante Alighieri É homem Quando ele entra no purgatório O anjo Que fica guardando a porta Ele tem uma espada E ele grava sete pês Na testa dele Cada pê É um pecado Mortal Agora À medida que ele vai subindo Os círculos do purgatório Os pês vão desaparecendo E quando ele chega Já no paraíso terreno Lá no fim do purgatório A testa dele está lisa Não há nenhum pê E nesse momento Ele levita Ele já flutua E ele diz Que agora Ele está são Ele está salvo Ele está salvo A CIDADE NO BRASIL Então era esse modelo. Agora, o Dante dá uma forma, eu diria, poética, uma forma que permite o leitor visualizar aquilo que era só uma abstração. Então, ele, eu acho que ele é o primeiro poeta a dar essa forma poética ao purgatório. Então, a gente vê o monte purgatório, as partes que ele tem, as encostas, a vegetação que ele tem, porque ele é diferente já do inferno. O inferno é tudo morto e podre. E depois, os estágios, o tipo de alma que há, o como eles rezam, o tempo que eles passam ali, invertendo simetricamente os pecados do inferno, até chegar ao fim. Agora, aqui tem uma coisa interessante pensar, que é o próprio fato da poesia. Na Escolástica, por exemplo, o Santo Tomás de Aquino, ele diz que o único sentido verdadeiramente espiritual é o sentido que é revelado pela interpretação, por teólogos autorizados, dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Ali, a vida dos homens santos, dos patriarcas, e os acontecimentos e as coisas, tem um sentido espiritual, como um ditado de Deus, que revela o sentido que Deus dá ao tempo. E o Santo Tomás diz que os poetas, quando compõem, eles usam palavras apenas humanas, e que eles não podem ter pretensão de dizer poeticamente o que a teologia diz, porque a teologia diz a verdade. Os poetas produziriam ficções. No máximo, eles podiam produzir um enfeite da verdade, um ornamento da verdade. Agora, o Dante não. O Dante pretende rivalizar com os teólogos. É por isso que ele chama, quando ele escreve a carta dele para o Can Grande della Scala, ele diz que o poema dele é um poema sacro, é um poema sagrado. Então, nesse sentido, a figuração que ele faz do purgatório é como se ele fizesse uma figuração poética de uma abstração teológica, dando forma a ela e competindo com os teólogos. E, nesse sentido, ultrapassando a própria determinação escolástica que afirmava que um poeta não poderia dizer a verdade teológica. É nesse sentido, me parece que é interessante pensar. Um manjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos, ser boxo é lindo. Biblioteca Sonora Na edição de hoje, iremos concluir a nossa entrevista com o professor do Departamento de Letras da USP, João Adolfo Hansen. Ele escreveu uma esclarecedora apresentação ao poema Divina Comédia, de Dante Alighieri. Este clássico da literatura universal foi publicado pela Atelier Editorial. Professor João Adolfo Hansen, que paralelos o senhor traçaria entre Ulisses, Enéas e Dantes, pois todos eles desceram ao inferno. Eu lembro uma coisa que o Lorenzo de Médici, o Podestá de Firenze, dizia. Ele dizia assim, que o Homero faz Ulisses descer na néquia dele, na descida ao inferno, ao Hades, para profetizar o futuro, quando ele encontra as almas dos mortos. Que depois, o Virgílio imitando o Homero, faz o Enéas descer ao averno, o fundo latino, para encontrar as almas dos mortos, para profetizar o futuro. E que Dante faz o próprio Dante descer ao inferno e subir ao purgatório e chegar ao paraíso, porque Dante é o único dos três que é cristão. Então, a ideia do Lorenzo era a ideia de que o Homero já havia anunciado o além e o futuro, falando que o contato com o além seria uma condição para a gente saber o sentido da experiência do tempo. Mas ele não pôde dizer o sentido final, o Lorenzo de Médici dizia, porque ele era pagão, ele era um grego pagão. Por tu inultimo, dano bisiuditio, Itamud cundeo, parenti principio, E de cun e ius nato, Cui es inetermino. O Virgílio imitou idem com batatas, quer dizer, ele também era um latino pagão. Agora, o Dante, por ser cristão, ele manda agora não um personagem fictício como Ulisses ou Enéas, mas ele se manda a si mesmo, quer dizer, a dois Dantes, então. Ao Dante, autor do poema, e ao Dante, personagem que faz a viagem. Agora, deve estar lembrado, na carta que ele escreve para o Can Grande, ele diz porque o poema se chama Comédia. E ele faz uma definição aristotélica do poema, ele diz assim, porque a comédia é um gênero literário em que as coisas começam mal e terminam bem. Então, por exemplo, logo no começo, no meio do caminho da nossa vida, me encontrei numa selva escura, porque a via direita estava perdida. Aí ele fala dos três animais que o ameaçam, simbolizando os pecados capitais. E quando aparece o Virgílio, porque o Virgílio está sendo mandado pela Beatriz, que interveio junto à Santa Luzia, que pediu para a Virgem Maria que mandasse o Virgílio para salvar a alma dele. Então, ele vai passar pelo inferno, depois ele sobe ao purgatório, e finalmente ele chega no fim da comédia, ele vê a Santíssima Trindade, ele vê a rosa cândida, ele vê o bem. Então, por isso que ele diz para o Can Grande, é comédia porque se começa mal, mas termina bem. É claro, e nesse sentido também, ele tinha que incluir no poema a referência antiga, ele tinha que incluir Homero e incluir Virgílio, para mostrar também que a experiência dele na comédia, um poema que começa mal e termina bem, termina bem também, porque o poema dele supera a poesia pagã antiga, incluindo, percebem, é uma afirmação cristã, quer dizer, da universalidade do Deus cristão em relação ao paganismo. Então, nesse sentido, me parece também que, enquanto o autor da ENE, do Virgílio, tem essa função profética, e ao mesmo tempo ele é um ente de razão, ele representa a razão que orienta o poeta, pelo inferno e pelo purgatório. O Ulisses também tem uma representação do próprio Dante. O Harold Bloom lembrou isso. Quando o Ulisses conta a sua própria história, lembro, no inferno, o Ulisses diz ao Dante o seguinte, que quando acabou a Guerra de Troia, ele podia voltar para Ítaca, ele preferiu deixar a mulher, deixar o filho esperando para explorar o mar tenebroso, o Oceano Atlântico, onde ele morreu. E ele fala isso com absoluto orgulho, quer dizer, eu enfrentei o desconhecido. E o Bloom vê na figura do Ulisses uma metáfora do próprio Dante, quer dizer, o orgulho do Dante, quer dizer, eu, florentino, de origem, mas não de comportamento, eu, florentino, assim, eu não quero voltar para a minha cidade enquanto ela for corrupta, como ela permanece. Eu prefiro o exílio, como o Ulisses preferiu morrer no mar tenebroso. Quer dizer, nesse sentido, eles têm essas funções todas. Professor, mas nesse caso, ele coloca o Ulisses no inferno e no oitavo circo. Justamente. Não, porque o Ulisses é um grande mentiroso e um traidor, um falsário. É preciso. O Dante odeia, justamente, a traição. É interessante pensar que no último círculo, no fim do fim, lá na Antenora, Caína, Antolomea, estão, justamente, os traidores. Os traidores da amizade, os traidores da pátria, os traidores de Deus. Lembra, por exemplo, na boca de Lúcifer, a gente tem Judas, Cássio e Bruto. Quer dizer, Judas traiu o próprio Deus, Jesus, e Cássio e Bruto traíram o amigo, traíram o César. Mas traíram também, porque Júlio César era a autoridade imperial do império. Júlio César é uma metáfora também do imperador do Sacro Império. Então, o Dante, mais uma vez, está falando aquilo que a águia também vai falar lá no Paraíso, que o verdadeiro poder não é o Papa. O verdadeiro poder é o imperador do Sacro Império Romano. Quer dizer, César, Júlio, que foi assassinado, ele antecipa, ele profetiza o imperador contemporâneo do Dante. Tem essa visão figural da história. Então, nesse sentido, é por isso que ele põe os traidores lá do passado, Bruto e o Cássio, na boca esquerda e direita do Lúcifer, que os mastiga. Da mesma maneira, é como se ele prometesse, os traidores, hoje, no meu tempo, podem esperar a mesma coisa. Agora, o Ulisses é o falsário, o Ulisses é o mentiroso, e por isso também ele merece. A gente pode ter admiração por ele, porque geralmente os tipos infernais, eles são muito decididos também. A gente tem uma admiração, a gente gosta da Francesca. A gente acha muito simpáticos alguns lá no inferno. Não todos, é claro, mas alguns são muito interessantes. A gente acha muito simpáticos alguns lá no inferno. A Beatriz é um personagem central no poema. Ela é uma referência humana, ela é uma mulher empírica. A Beatty Portinari, que o Dante amou quando menino e quando jovem, e que continua amando a vida toda enquanto memória. Mas ela também é uma condensação de motivos metafísicos, filosóficos, teológicos e políticos, que fazem dela uma figura da teologia. Então, percebe, ela é um princípio espiritual absoluto que é fundamental na condução do Dante. É interessante pensar que, inicialmente, ele é conduzido pelo Virgílio, no inferno e no purgatório. E o Virgílio ainda é uma figura da razão. Agora, quando ele encontra a Beatriz, ele está passando para um nível tão superior, tão sublime, que está além da razão. Quer dizer, a própria razão humana não é capaz de entender o que é a perfeição do paraíso. É claro, então, nesse sentido, é Beatriz que vai ser a guia dele, o duca dele, o chefe dele, que o conduz mostrando a ele a verdade sublime do paraíso. Me parece que ela é uma figura fundamental. Quer dizer, ela condensa a experiência histórica do Dante, ela condensa a experiência metafísica do Dante, e ela é a invenção de um mito poético absoluto. Porque dela depois vem a Laura do Petrarca e todas as dinamenes, as marfisas, as marfidas, as musas ideais, platônicas da poesia no Ocidente. Quer dizer, alguns dizem que a grande invenção do Dante não é a comédia, mas é a Beatriz. Eu não sei, mas ela é fundamental. Ela é fundamental. Professor João Adolfo Hansen, quais os personagens que o senhor considera mais impactantes na Divina Comete? Eu gosto, eu já te falei, eu gosto da Francesca, que é muito comovente a declaração de amor dela e, ao mesmo tempo, a separação eterna dela do amante, porque eles giram num torvelinho, como estorninhos, o Dante surgiu, como pássaros que são levados pela ventania quando chega o inverno, eternamente, e sem esperança, porque o inferno é barra pesada, é um estado de absoluto desespero. Eu gosto do Ulisses, eu gosto muito do Ulisses, do orgulho, da arrogância que ele tem, que eu acho que é a arrogância do Dante também. Eu gosto do próprio Dante, o personagem, eu acho admirável o Virgílio, o modo como ele trata o Virgílio. Eu gosto da Matelda, eu gosto, por exemplo, da conversa que ele tem do Farinata e do Brunetto, e do Guido, do pai do Guido, do Cavalcante, principalmente o Cavalcante e o Farinata, inimigos, mas juntos ali na Fossa Infernal. E, no Paraíso, eu acho muito magnífico, de novo, a Beatriz, quer dizer, como a Beatriz é fundamental, como ela explica para o Dante e também para o leitor o princípio metafísico de que ela é emissária. Mas, ao mesmo tempo, ela também explica a estrutura poética em que ela aparece. Por exemplo, lá no fim do fim do Paraíso, quando o Dante vê um rio de luz que vem daqueles círculos que giram, que são a Santíssima Trindade, ele vê aquilo, mas a luz é tão intensa que ele fica quase cego, ele fica cego. E ele, então, pergunta para ela se aquilo é Deus. E ela diz assim, não, eles são, aquilo é verdadeiramente os prefácios de sombra. Ela diz que aquilo que ele vê ainda é um prefácio, quer dizer, uma antecipação de uma visão que ele nunca vai ter, porque o que ele vê ainda é a sombra de Deus, a luz que o cega é sombra. Então, nesse sentido, quando ela diz isso, ela também está enunciando que o lugar em que ela aparece e esse, o paraíso, ele é todo feito pela metafísica da luz, que o Dante aprendeu lendo o Dionísio, o Areopagita, lendo o Plotino, percebe? Ele está em pura metafísica da luz e que fornece para a gente como leitor uma hipótese crítica. A gente pensa assim, como que a gente figura o infigurável? Como a gente dá forma a seres que não têm forma? Porque seres puramente espirituais, eles são puramente imateriais, então eles não têm a determinação, o limite da forma. E o Dante é muito astuto nisso, porque ele sempre diz que ele está vendo luzes, vultos, brilhos, e ele está, de novo, na metafísica da luz, mas a Beatriz, de novo, ela é fundamental nesse sentido. Então eu tenho uma grande admiração por ela, mas principalmente pela imaginação do Dante ao inventar a Beatriz. Na verdade, o grande personagem da comédia é o Dante Alighieri. Eu acho isso. João Adolfo Hansen, o senhor não gostaria de abordar algum tema, alguma questão da divina comédia, ou mesmo do Dante Alighieri, que nós não tenhamos tocado? Há uma coisa que eu tratei no meu texto, que é o modo como o Dante narra. Porque o poema tem uma estrutura como uma galeria, como se fosse um corredor. Quer dizer, nós vamos, desde o começo, acompanhando o Dante e o Virgílio, e a gente vai passando, como se a gente estivesse num corredor longo, descendo os círculos do inferno, depois subindo-os do purgatório, depois que o Virgílio deixa, junto com a Beatriz, subindo-os do paraíso. E é assim, como se a gente tivesse aberto uma porta numa galeria e andado até o fim dela e fechando a porta no final. Agora, em cada momento dessa galeria, ele compõe quadros onde acontece uma cena dramática. Por exemplo, no inferno, uma alma danada aparece, ou ele vê, e ele então faz uma pergunta ao Virgílio para que o Virgílio explique a ele. Agora, quando o Virgílio geralmente vai dar a resposta, acontece um novo acontecimento, que o Dante, então, conta. Agora, ele produz com isso no leitor uma expectativa, porque contou o novo acontecimento, mas o leitor fica esperando que ele conte quais foram as respostas que o Virgílio deu para aquilo que tinha acontecido antes. Isso vai acumulando uma espécie de tensão no poema, que o Dante também sempre anuncia, ele diz assim, que o dizer não é o fazer, e que aquilo que se faz não cabe necessariamente em palavras, e que muitas vezes o dizer vem menos aquilo que é o fazer, o dir e o fare, como ele diz. E ele sempre resolve, ele sempre acha um modo de manter essa tensão, porque novos acontecimentos estão ocorrendo a todo momento, novas intervenções, novas falas, novas perguntas que ele faz ao Virgílio, mas sempre, num certo momento, a resposta vem, e simultaneamente acontecem novas coisas. O que produz no poema um movimento muito dramático de uma tensão que está sempre mantida e que produz a ideia de uma simultaneidade de acontecimentos em vários planos. então me parece que é um modo também extremamente apto de contar. agora, ele, como um poeta antigo, ele tinha todo o tempo do mundo para contar e por isso é possível também ele conta uma história, por exemplo, em que ele encontrou, por exemplo, a Francesca. E quando ele encontra, ele conversa com ela, mas ela conta a história do que aconteceu com ela. Então a gente encontra que nem uma caixa chinesa uma história dentro da história e na história que ela conta pode haver uma outra história que é, por exemplo, a história do Lancelote com a Ginevra e o Rei Arthur. E aí poderia até haver uma outra história, quer dizer, as coisas vão se embutindo. O que evidencia nele também uma capacidade poética muito grande de dar conta dessa simultaneidade de planos narrativos mantendo tudo unido por meio dessa tensão contínua. Ele tem um procedimento poético que sempre aparece que é a forma que os oradores políticos do tempo dele em Florença usavam que é eu digo o que? Quer dizer, eu digo o que? Eu digo o que? Seguindo, quer dizer, eu digo o que? Seguindo, e a gente está sempre seguindo e a gente sempre pensa assim, mas ele não vai contar aquilo que ele deixou lá atrás? E ele conta, ele tem uma memória absoluta, ele não perde nada, ele não dá ponto sem nó, como a gente diz. Quer dizer, ele é um grande poeta não só pela força da imaginação dele, mas por essa absoluta capacidade de arquitetura que ele tem. Porque o poema é um poema longuíssimo, e está tudo absolutamente bem amarrado. Quando a gente termina e a gente está lá vendo Deus e o amor que move o sol e as outras estrelas, isso está espelhando no meio do caminho da nossa vida. E o amor lá no fim como a causa do meio do caminho da nossa vida. Quer dizer, o poema tem uma estrutura circular também, tudo gira. É muito bonito, é muito bonito, é admirável. Quer dizer, é difícil falar dele porque é só uma fala evidentemente sempre muito parcial, sempre vai haver novas interpretações, novas leituras, ninguém pode ter a pretensão de esgotar o poema. Música 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 Música